Opa! Pense numa nega do pulpo afinado rapaz Vamos passar o pulpo dela e afinar os tons No tatatá da caixa dela eu vou tirar um som Vamos passar o pulpo dela e afinar os tons No tatatá da caixa dela eu vou tirar um som Opa! Ei meu irmão! Esse aqui é o levantaçaia trazendo alegria até você Vamos cantar e dançar! Olha só que gata sarada acaba de chegar É pum, 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 claro, é, vamos analisar Pelo tamanho deve ser no minuto 22 Os seus tonzinhos reduzidos vamos ver depois Olha só que gata sarada acaba de chegar É pum, 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 claro, é, vamos analisar Pelo tamanho deve ser no minuto 22 E os seus tonzinhos reduzidos vamos ver depois Opa! A caixa dela é afinada, é só bater e ouvir A esteirinha é bem baixinha, eu posso sentir Ela parece uma padeira, as peças porradão Mas essa é especial, tem que tocar com as mãos A caixa dela é afinada, é só bater e ouvir A esteirinha é bem baixinha, eu posso sentir Ela parece uma padeira, as peças porradão Mas essa é especial, tem que tocar com as mãos Vamos passar o pulpo dela e afinar os tons No tatatá da caixa dela eu vou tirar um som Vamos passar o pulpo dela e afinar os tons No tatatá da caixa dela eu vou tirar um som Opa! Todo mundo chacoalhando pra lá e pra cá que eu levanto a senha, véi! Olha só que gata sarada acaba de chegar É pulpo, pulpo, claro, é vamos analisar Pelo tamanho deve ser no minuto 22 E os seus tonzinhos reduzidos vamos ver depois Olha só que gata sarada acaba de chegar É pulpo, pulpo, claro, é vamos analisar Pelo tamanho deve ser no minuto 22 E os seus tonzinhos reduzidos vamos ver depois A caixa dela é afinada, é só bater e ouvir A estelinha é bem baixinha, eu posso sentir Ela parece uma padeira, as peças porradão Mas essa é especial, tem que tocar com as mãos A caixa dela é afinada, é só bater e ouvir A estelinha é bem baixinha, eu posso sentir Ela parece uma padeira, as peças porradão Mas essa é especial, tem que tocar com as mãos Vamos passar o pulpo dela e afinar os tons No tatatá da caixa dela eu vou tirar um som Vamos passar o pulpo dela e afinar os tons No tatatá da caixa dela eu vou tirar um som Vamos amanhã!